Música Bom, primeiro preciso destacar que o Laboratório de Olhos da Amazônia é um laboratório da Universidade Federal do Pará, que é residente no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, justamente por essa potencialidade do nosso estado em relação à cadeia oleoquímica. Nós temos indústrias, nós temos cooperativas que trabalham com os óleos e mategas vegetais. Então é lógico que a prioridade do nosso trabalho aqui no LOA é o estudo com óleos e mategas vegetais, mas não somente isso. Nós também trabalhamos com a valorização de resíduos de várias atividades, além das atividades de refino, extração dos óleos. Nós também trabalhamos com outros tipos de resíduos que estão presentes no nosso estado, como cascas de frutas, caroços, resíduos da atividade mineradora. Ou seja, nós tentamos contribuir não só para os óleos e manteigas vegetais, mas também para toda essa gama de produtos que estão relacionados a eles. Logicamente, quando se fala de óleos e manteigas vegetais, é preciso levar em consideração que o nosso estado do Pará possui uma grande diversidade de espécies que produzem esses óleos e manteigas. E cada um desses óleos e manteigas pode ter aplicação em uma ou mais atividades do comércio, da indústria. Por exemplo, pode haver aplicações na área da farmácia, farmacêutica medicamentosa, pode haver aplicações na área de cosméticos, na área de alimentos, na área de materiais, na área de biocombustíveis. E dentro do nosso laboratório, os trabalhos que nós desenvolvemos, muitas vezes em parcerias com comunidades, cooperativas e até as grandes empresas, eles fazem com que a gente tenha análises de conteúdo de qualidade, experimentos de inovação, de pesquisa, e que acabam gerando produtos que vão, sim, ganhar ao mercado. Então, nós já tivemos aqui no laboratório experiências com algumas dessas empresas ou dessas companhias que acabaram gerando produtos que hoje estão no mercado. Por uma questão, muitas vezes, de sigilo, a gente não pode detalhar o que foi feito. Mas, sim, a matéria-prima foi desenvolvida, foi aprimorada, foi melhorada aqui conosco. E hoje elas estão nas partilheiras tanto do Brasil como do mundo. Então, é preciso dizer que, além da parte do conhecimento de pesquisa, o conhecimento científico que é produzido aqui, é muito importante considerar que nós estamos dentro da Amazônia. E hoje que se fala muito no conceito de bioeconomia, lidar com o social, lidar com as comunidades, com as cooperativas, é um lado que a gente tem que valorizar. E isso é muito valorizado dentro do nosso laboratório. Então, nós, como eu disse anteriormente, além de trabalhar com as indústrias, nós também trabalhamos com aquelas comunidades, aquelas cooperativas que são os fornecedores da matéria-prima. Ou seja, a nossa atuação vai desde a pessoa que capa as sementes lá na beira do rio ou dentro da floresta, para conscientizar, para capacitar, para que eles possam ter um produto melhor. Com isso, com esse produto melhor, das experiências que nós já tivemos aqui, nós conseguimos fazer com que eles possam, apresentando um produto melhor, conseguir também maior valor a ser pago. Ou seja, estamos agregando valor, gerando renda, fazendo com que eles possam viver e sobreviver daquela atividade que, no caso da cadeia oleoquímica, preserva a floresta, porque você está trabalhando com as sementes, está trabalhando com o povo e você não precisa derrubar a água. Então, tudo isso é muito importante nesse contexto. Porque o trabalho que a gente faz valoriza a bioeconomia. A gente está atuando junto com essas comunidades. Agora, o segundo ponto. É importante, porque a gente vive um cenário de transformação de mentalidade no mundo. Então, as empresas, cada vez mais, não podem se preocupar apenas com os lucros em si. Mas elas precisam ter consciência de que, muitas vezes, aquele lucro que ela conseguiu, usando um produto da floresta, foi resultado de um conhecimento popular prévio. Tchau! 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 Tchau.